Por que o brasileiro é tão suscetível a golpes financeiros? Descubra agora no Cashless. Existia, né, por muito tempo essa ideia de que investir era coisa de quem tinha dinheiro, né? Inclusive, por muito tempo as dicas de investimento eram descoladas da realidade de quem... da maior parte dos brasileiros, que não tem tanto dinheiro, que não tem dinheiro sobrando, que não se conecta com essa dica mais comum de, ah, guarda 10% da sua renda, em vez. Mas, na verdade, com o tempo e com a popularização da internet, com o YouTube e redes sociais, esse público vem procurando investir, né? Então, assim, ele não investe, mas ele procura, ele procura saber, tem bastante influenciador sobre isso hoje em dia. E isso acaba podendo ser uma combinação difícil, né? Que esse experimento da CVM mostrou, que evidenciou, na verdade, uma coisa que a gente fala aqui com frequência, que é a importância da educação financeira, que por muito tempo foi vista como, ah, não, educação financeira é coisa de rico. Na verdade, todo mundo precisa de educação financeira e justamente quem é mais suscetível a cair nesse fio de golpe precisa mais ainda. E a CVM e a Ambima, nesse âmbito ali de investimentos, né? O Banco Central tem a parte dele também, mas focando ali em investimento. A CVM e a Ambima têm percebido isso. Então, em 2020, eles assinaram um acordo de cooperação em educação financeira com projetos tanto de pesquisa, né? Pra entender o que precisa ser feito pra inclusão e educação financeira com esse recorte de investimento, mas também com atividades, palestra, curso, conferências, desenvolvimento de materiais de educação financeira. A própria simulação, né? Esse projeto em parceria pra identificar essa suscetibilidade a golpe já tá dentro desse contexto. Então, assim, existe essa preocupação, tem tido essa priorização de que tem que melhorar a educação financeira no Brasil e isso tá aumentando e chegando em outras frentes, outros escopos. Inclusive, né, fora ali dessa parceria CVM e a Ambima, agora em abril, a equipe econômica anunciou uma iniciativa pra contribuir, né? Tem a ideia de contribuir com o aumento do número de investidores, com conhecimento de produtos financeiros, especificamente no caso do Tesouro Direto. Então, eles prepararam um pacote de novos produtos que tem o intuito de popularizar e democratizar especificamente esse produto financeiro, que deve ser lançado em julho. Eles ainda tão, né, em desenvolvimento, tão conversando com a B3 pra ver como que vai ser, de fato, a organização dos produtos, né? Aquela parte mais operacional. Mas já foi anunciado e deve começar em julho. E a ideia é que o Tesouro Direto possa ser envelopado de formas que facilitem a popularização dele, com finalidades que façam com que os brasileiros conheçam mais e estejam mais, né? Você falou, a maioria dos brasileiros só conhece a poupança. Então, trazer esse conhecimento pro Tesouro Direto. E aí, eu confesso que quando eu fui pesquisar, eu achei bastante criativo, assim. São várias ideias de produto. Alguns deles, pra dar o exemplo. O primeiro é usar os títulos pra financiamento bancário, pra compra de automóveis, por exemplo. Então, se a pessoa já tem um título público pra aposentadoria, por exemplo, ela poder usar de garantia. A ideia, né, a equipe responsável pelo projeto alega que, inclusive, ajuda a reduzir os custos. Não é só uma questão de... Ah, a pessoa que vai comprar um carro vai saber disso, e ela vai poder comprar, ela vai conhecer o produto do Tesouro Direto. Mas aí teria também um outro ponto positivo, digamos assim. Uma outra finalidade que a equipe lá do Tesouro tá falando é usar como calção no aluguel. Então, hoje em dia, né, pra você alugar tem que ter um fiador, ou depositar antecipadamente algum valor, ou contratar um seguro, né, fiança. A ideia seria poder usar o título pra isso, pra cumprir essa função. E aí, eles até especificaram, né, que a intenção é que as fintechs encontrem soluções pra lastrear esse produto. E que as imobiliárias e seguradoras ofereçam pros clientes que têm título público essa opção. Ainda tem também uma ideia associada à educação. Essa, por motivos de interesses pessoais, de gostar muito do tema, de pesquisar, educação, doutorado, me chamou bastante atenção, que é uma ideia de criar um papel, né, de título público com vencimento de 3 a 18 anos, voltados pras pessoas se programarem pra arcar com custos universitários. Então, tem até uma ideia também de criar um planejamento financeiro familiar, digamos assim, dos pais serem incentivados a ter título público pra poder deixar pros filhos de alguma forma. Tudo isso, obviamente, tem esse intuito de associar a outras situações de dia a dia pra população conhecer mais o produto. Aí, imediatamente, vem a pergunta, mas como é que isso chega na pessoa mais pobre, né? O pai que já pensa de cara no que ele vai ter de título público pro filho daqui a 18 anos, ele tende a ser já uma pessoa mais qualificada que já investe. Como é que chega no outro público? E aí, eles também estão pensando em incentivos pra fomentar programa de política pública. Que os gestores, né, educacionais possam criar políticas do tipo, eles até estão numa parceria com o BID, pra poder incentivar a educação pública, incentivar que alunos de educação pública terminem o ensino médio, que hoje em dia é um problema, que os mais pobres consigam superar o ciclo de pobreza via educação. E aí, a ideia da equipe econômica é de integrar essas ideias de popularizar o Tesouro com essa política específica, fornecendo incentivos pra que os gestores educacionais, na verdade, né, eles façam a aquisição dos papéis de Tesouro. E aí, depois de um certo tempo, eles consigam oferecer a remuneração. Olha, o aluno que terminar o ensino médio vai receber. Então, seria meio que a forma de financiar esse tipo de projeto, né? A gente já ouviu esse projeto ser falado na mídia algumas vezes, dessa ideia de, ah, premiar o aluno financeiramente, o aluno que termina o ensino médio. Mas a ideia é justamente viabilizar esse tipo de projeto com a popularização do Tesouro Direto. Então, enfim, o secretário também lembrou que é possível comprar esses papéis a partir de 30 reais. Então, se você aumentar o conhecimento, você consegue chegar em um público mais amplo. Então, assim, são muitos produtos, na verdade. O objetivo, no final das contas, é popularizar. Mas eu acho que a mensagem que fica é que tanto você vê a Mian Bima, a equipe econômica, o Torácio também, o Banco Central, os reguladores em geral, reconhecem a importância de aumentar o conhecimento da população sobre produtos financeiros, de investimento. Já tem iniciativas sobre isso. E é importante continuar, porque, na verdade, a pessoa não tem esse conhecimento, ela fica suscetível a golpe, a perder dinheiro, justamente as mais vulneráveis. Então, é bom que esteja tendo essa movimentação para esse tipo de conhecimento não ficar restrito a uma bolha, para ele ser amplificado. Ver esses movimentos acontecendo. são só o começo, mas é um bom começo. E aí, para a gente ver como vai se desenvolver, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aqui, gente. 100 mil, hein? Obrigado.